Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A vontade, tem que querer, porque aqui é uma comunidade terapêutica, é voluntário. Todos que estão aqui na instituição, todos os acolhidos, eles estão voluntários. Então tem que querer se tratar. E a recuperação, ela parte, a gente busca em cima de um tripé que é a fraternidade, que é o acolhido, ele se sente aqui acolhido mesmo, que é uma casa, é uma família, nós todos temos um vínculo bem mais de irmandade. Então nisso ele se sente bem e aqui ele vem buscar a recuperação dele. A necessidade de algo a mais, porque a droga me deixou um vazio muito grande. Ela deixou um vazio dentro do meu coração, dentro da minha mente. Ela tirou aquela obsessão, aquela compulsão, aquele egocentrismo que me deixava centrado, vissorado, buscando uma droga dose após dose. Ela veio me trazer uma esperança. O segundo passo nada mais é do que esperança tendo a mente aberta, que esse primeiro passo me pede. O segundo passo eu venho ter esperança que tenha um futuro melhor. Para mim, da sequência, a minha recuperação, eu preciso acreditar em um poder superior maior do que eu. Que seja na natureza, que seja nesse Deus Javé, Jeová, que seja algum poder maior do que eu. Porque as forças minhas, sozinhas, não tem condições, não tem mais. E eu acredito que o poder superior se manifeste muito dentro de uma reunião, por estar há 16 anos lutando contra a adicção, lutando contra as drogas, e vendo que o poder superior se manifesta sempre na boca daquele que está mais velho, que está mais tempo, que já está mais maduro, que já está, que é um conhecedor do programa, que está experimentando viver a vida de cara limpa. Eu tenho certeza que o discernimento hoje do Luiz, com 6, 27, 27 para 7 meses de casa, eu como padrinho sei a diferença de um cara que chegou, né, por mais que tivesse vontade e não conhecia um programa. E hoje ele conhece e a partilha é diferente. Do Jonathan, que acredita que quando chegou lá no seu tratamento, eu não entendia nada, como eu cheguei, e tive que olhar para um lugar, uma natureza maravilhosa, mas ter que entender que ainda preciso, além disso, sabe, me submeter, né, para mim poder ficar limpo, né, aí me privado de muitas coisas.